Já aqui temos a Susana Martins e também um dos vencedores do programa Jovens Empreendedores Sociais. Olá, bem-vindos. Se calhar, começamos aqui pela Susana para nos explicar o que é que é estes Jovens Empreendedores Sociais. Primeiro começa a dizer que vocês estão brilhantes hoje, não é? Porque tenho vindo cá e não estão, enfim... Aliás, nós já falamos também. Não, isto sou eu ao natural, sem maquilhagem. Não, isto sou eu sem maquilhagem. Isto sou eu sem maquilhagem. Hoje trocamos. Hoje trocamos. Hoje trocamos. Susana. Então, nós já tivemos aqui a oportunidade de explicar um bocadinho o programa dos Jovens Empreendedores Sociais, que viu agora, enfim, a sua primeira edição em Portugal chegar a uma fase em que já distinguimos os cinco vencedores e, portanto, tivemos aqui numa fase de cerca de meados de junho até setembro na parte da divulgação. Portanto, as inscrições decorreram até ao dia 10. Houve um processo de seleção. Portanto, recebemos 44 candidaturas, o que foi, de facto, muito bom. Muito bom. Considerando que foi um período de comunicação no verão, tentámos e procurámos distinguir jovens líderes com projetos realmente de impacto social na nossa sociedade portuguesa. Porque houve projetos a concurso cujo impacto não era em território nacional e, portanto, infelizmente, esses tiveram que ficar de fora. Vamos lá, eu vou lá para os outros países fazer o evento. E é bem. Olha-lhe. Não, havia projetos muito interessantes em Moçambique. Eu estava no espírito do Halloween. Vamos lá para os outros. Exato. Mas, infelizmente, este projeto é uma das características é distinguir, de facto, jovens que estejam a fazer algo pela nossa sociedade e com impacto social e ambiental. Entre os 18 e os 29 anos, recebemos, como vos disse, 44 candidaturas. Isso foi muito, muito positivo em áreas muito distintas, desde a inclusão social, ao ambiente, à educação, à saúde, ao desenvolvimento económico e, portanto, foi a riqueza dos projetos que nos chegaram, não só em termos de quantidade, como em termos de qualidade, que fez-nos acreditar que realmente foi uma grande aposta, uma aposta da Universidade Europeia, da Lóriton, da International Youth Foundation. E agora, como eu disse e tivemos a oportunidade de dizer-lhe na cerimónia de entrega dos prêmios, o programa vai começar agora, não é? Porque agora é que aquilo que, de alguma forma, prometemos e na qual se incluía a oferta do que é que queríamos fazer com estes jovens, vai começar agora, basicamente, a integração na sua rede de networking. Temos mais de 2 mil fellows deste programa em todo o mundo, com mais de 18 anos de existência. Portanto, eles têm a oportunidade agora, se quiserem fazer pelo seu networking e trabalhar com estas 2 mil pessoas em toda a parte do mundo, de Uganda aos Estados Unidos, portanto, estamos a falar na Austrália, está presente em todos os continentes. A parte da formação, vamos dia 12 para todos para Madrid, em que vão estar uma semana em imersão. Eu participava só para ir a Madrid. Não, só os aviões não funcionam. Não funcionam muito bem. Exato, é preciso ter cuidado, mas vamos acreditar que vai tudo correr pelo melhor. Podem cuidar-te ao carro. Claro, podem. Há sempre essa possibilidade. O que é que vai acontecer exatamente nesta semana? Nesta semana. Era isso que eu também gostava de salientar. Esta semana vai ser uma semana de retiro. Portanto, os nossos 5 jovens empreendedores portugueses vão estar em contacto com os 10, porque Espanha distingue 10. Ok. Jovens empreendedores. Portanto, logo aqui esperemos que comece um networking ibérico, portanto, Portugal e Espanha, em que vão ter oportunidade de ter uma semana de formação em áreas, em 2 troncos de formação. Uma, muito em termos de competências pessoais, portanto, queremos que eles se desenvolvam como líderes, comunicação, negociação, como empreendedores, liderança, na sua perspectiva pessoal. Outra, numa perspectiva muito de negócio e do projeto, ou seja, como é que eles podem, daquilo que têm adaptadores com os seus projetos, ainda os potenciar para serem melhores, a nível de marketing, a nível de venda, a nível de gestão, a nível de presença nas redes sociais, porque hoje, muitas formas, muitos destes projetos, os primeiros canais, é o online, portanto, como saber estar, como potenciar, enquadramento jurídico, muitos dos nossos jovens não sabem, muitas vezes, que enquadramento jurídico dar aos seus projetos, porque não sabem, sabe, se aquilo há de ser uma IPS, se é-se uma associação, se uma SIA, se uma limitada, dependendo do enquadramento. Portanto, aquilo que lhes vamos potenciar é estes dois ciclos de formação. Por outro lado, o networking, portanto, vão haver momentos em que também promovemos descontração, vão também ser distinguidos em Madrid, obviamente, que os 10 vencedores em Espanha têm esta semana, também, da sua distinção. E, portanto, aquilo que temos, desde já, de possibilitar é esta formação e esta experiência internacional, que depois, esperemos, que venha a ser alargada aos restantes membros da rede. Vai ser muito fixe. E temos aqui um André, que é do Explica-me. Olá, pessoal. E até explica-nos lá o que é que é. Explica-nos o Explica-me. Explica-nos o Explica-me. A Explica-me.pt é uma plataforma que faz a ponte, imaginem, tipo um Airbnb, um booking, que faz a ponte, entre, por um lado, centros de estudo e explicadores que procuram divulgar os seus serviços e obter alguns rendimentos por isso, e conecta-os com alunos e pais que procuram pelo seu explicador ideal, neste momento, em qualquer parte do país, conforme as suas preferências. A Sara precisa de explicações, por exemplo, eu sou explicador de, diz-me uma coisa que não gostes, matemática. Eu sou explicador de matemática e eu registro-me como um perfil de explicador e ela consegue encontrar... Exato, exatamente. Através da plataforma, tu registras-te na plataforma, preenches lá todas as tuas características, o teu percurso académico, o teu percurso profissional, a tua disponibilidade, tudo, os preços por disciplina, tudo, e ficas disponível nesta montra de explicadores. No fundo, tu, enquanto aluno, vais à plataforma de forma totalmente gratuita e encontras o teu explicador, que neste caso seria o Diogo. O Diogo, e diz-me uma coisa, o que é que tu estás à espera de obter agora com esta semana em Madrid? Ok. O que é que tu estás à espera? Através do GES, eu espero, acima de tudo, alargar a minha rede de networking. Muito rápido, muito rápido, muito rápido, porque nós estamos no mesmo acabado para mim, muito rápido. Cala-te! Alargar a minha rede de networking, conhecer mais malta empreendedora, com garra, com vontade de fazer acontecer e partilhar com eles e, no fundo, isto é um abre-portas que poderá dar acesso a novas parcerias e a internacionalização, que é esse um dos principais objetivos. Olha, claro que sim, parabéns para este projeto que aumentamos no final do programa, mas parabéns à Susana. Obrigada também ao apoio do Curso e Curto uma vez mais e a todos comigo que fizeram esta caminhada para que a primeira edição do GES fosse possível em Portugal. Obrigada e a todos os vencedores. Muito obrigada, muito obrigada, bom alô-lhe-me. Muito obrigada. Obrigada, igualmente.